Olá, eu sou o Márcio Barreto, esse é o meu sinal, sou cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e eu quero te dar as boas-vindas a essa aula, onde a gente vai refletir sobre sinais de escolaridade. Olha, se você está começando a aprender Libras agora, ou se você já sabe, aí você fala assim, ah, eu já sei esses sinais, é importante que você fique comigo nessa aula, porque você vai descobrir aí vários aspectos da morfologia, fonologia e fonética da Libras também, que vão te ajudar a gravar aí esses sinais que a gente vai compartilhar aqui, ok? Estou gravando essa série de vídeos sobre sinais da Libras, de áreas diferentes, porque várias pessoas têm me pedido isso aqui nos comentários, só que se você tem alguma ideia, alguma sugestão de tema, alguma dúvida que você tenha, ou mesmo dificuldade que você tenha na Libras, basta você deixar o comentário aqui embaixo. Quando você deixar o comentário, você vai perceber que ele vai estar visível lá para você, mas não vai estar visível para todo mundo ainda, ou talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e veja, ah, não tem nenhum comentário aqui embaixo, talvez tenha, porque esses comentários são sujeitos à minha aprovação, porque essa é a única maneira que eu tenho de saber os comentários novos que chegaram no canal. E, sabendo os comentários novos, eu posso, então, ver o comentário, responder e interagir com você, ok? Então, sou eu, pessoalmente, que respondo, que interage com você aqui no canal. E, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar, então, sobre sinais relacionados à escolaridade. O que é escolaridade? São sinais relacionados à seriação. Por exemplo, se você for pensar na seriação, você tem a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série e a nona série. Então, basicamente, aqui você já viu toda a seriação do ensino fundamental. O sinal de ensino fundamental em si, o que é o ensino fundamental? Não é da primeira até a nona série, atualmente? Então, como você vai fazer? Você vai fazer o número 1, vai virar a mão no número 9, vai fazer assim. O número 1 aqui, virou e fez assim, ok? Aqui já vai indicar, então, o ensino fundamental. Talvez, aí, na sua região, o sinal de ensino fundamental seja diferente. Talvez você tenha até um sinal específico para ensino fundamental. O sinal que eu conheço é este, e se você tem algum outro sinal aí, mesmo se você usar esse sinal aqui, com certeza, os surdos da sua região vão conseguir entender também, porque a ideia básica é justamente essa questão de seriação. Por que esse sinal de seriação, nesse caso do ensino fundamental, é feito aqui no braço? Provavelmente, lá atrás, isso era icônico. Talvez, se tivesse um papel afixado aqui, talvez na camisa de uniforme de antigamente, ou farda, como alguns lugares chamam, estivesse, então, o número da série daquele aluno ali, ok? Então, por isso que o sinal é feito aqui. E tem também o sinal de pré-escolar. O que é o pré-escolar? É aquele nível de estudo que as crianças têm antes mesmo de chegar no primeiro ano, na primeira série. Então, se é antes, então, aqui vai ser o sinal de zero. Vai colocar um zero aqui, isso aqui quer dizer pré-escolar. Em muitos casos, isso aqui quer dizer analfabeto também. Já vi muitos surdos referirem-se a si mesmo ou a outros surdos, dizendo que eles nunca estudaram. Então, em alguns contextos, isso aqui é pré-escolar. Em outros contextos, isso aqui também quer dizer analfabeto, ou que nunca estudou, ou que já estudou, mas que não sabe ler e não sabe escrever, ok? E é uma das possibilidades aí para analfabeto. E quando a gente chega no ensino médio, o sinal, em vez de ser aqui, como eu disse aqui, vai ser aqui em cima. Primeiro, segundo, terceiro ano. Ou, primeiro, segundo e terceiro ano. Por que essa letra C aqui? Essa letra C aqui dá a ideia de colegial. Então, primeiro ano do colegial, segundo ano do colegial, terceiro ano do colegial. Alguns vão fazer, alguns surdos, vão dizer que isso aqui é segundo grau. Na verdade, não é segundo grau, é segundo ano do colegial, como era o nome antigamente, que é a ideia de segundo grau. Então, outra forma de você dizer primeiro grau e segundo grau seria primeiro G, balançando assim, primeiro grau ou segundo grau. É uma possibilidade também. Outros lugares vão, para você indicar, alguns lugares para você indicar. Ensino médio, você vai fazer, assim como a gente fez a nona aqui, aqui você vai fazer a terceira, um ao terceiro ano. Outros lugares vão usar, sim, essa configuração de mão aqui, também transmite a ideia de estar de uma colação. Essa ideia aqui também é muito comum em sinais relacionados a patentes militares. Então, aqui você vai crescendo, à medida que você vai aumentando a quantidade de números aqui, por exemplo, aqui já é o sinal de general, comandante, se não me engano, acho que general, que são cinco estrelas. Então, provavelmente, esse sinal de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, também seja relacionado a algum tipo de iconicidade que havia algum tempo atrás. Talvez seja dez anos atrás. Dez anos atrás não é, com certeza, né? Talvez vinte anos atrás. Vinte anos atrás também eu lembro que não tinha isso. Bom, talvez seja aí há trinta, quarenta anos atrás. Você é mais velho, talvez você se lembre de alguma iconicidade relacionada a isso. Algum tipo de destaque que tinha aqui nessa região da camisa. Se você se lembra, você conhece o que é, deixe aqui nos comentários, vai ser bem legal descobrir aí o porquê. E também tem a seriação básica, ensino fundamental e ensino médio. Então, o ensino fundamental começou aqui, o ensino médio terminou aqui. Então, se você fizer assim, o número um aqui, o número três aqui, você está querendo dizer já, ensino fundamental ao ensino médio. Ou você pode dizer, quando eu estava na escola, aí você continua a frase, né? No passado, quando eu estava na escola, no primeiro aula, terceiro ano, eu fiz isso e isso e aquilo. Aí você continua a frase aí. Ok? Bom, depois desse ensino aí, o que a gente tem? Então, a gente tem cursos. Então, o sinal de curso é assim. Alguns lugares, como aqui em Salvador, tem uma redução nesse sinal. Então, você faz o curso da mesma forma que é o sinal de cinza. Ok? E é interessante porque aqui também é o sinal de praticar. O que é praticar? É algo que você está ali, você escreveu. Depois você apaga. Depois você faz assim para poder tirar aquela sujeira da borracha. Então, aqui é o sinal de praticar, treinar. E provavelmente daí veio o sinal de curso. Aqui tem também o sinal de oficina, que alguns lugares fazem aqui. Outros lugares fazem assim. Com essa configuração de mão aqui. Outros lugares fazem oficina aqui. Mas a ideia é fundamental, você percebeu. Tem um movimento repetitivo aí. Percebe? Tem lugares que você faz oficina assim também, parecido com o sinal de curso. A gente tem o workshop. Que, na verdade, um workshop, a ideia é muito parecida com oficina, né? Que é para você praticar. Mas aí, se você faz com a letra W, assim, você faz esse movimento e fecha com a letra S. Você tem também vários outros eventos. Eu não vou falar de eventos aqui. Vou focar novamente na ideia de escolaridade. Você tem curso técnico. Aí, o curso técnico, tem gente que vai fazer assim. Técnico, tecnólogo. Tem gente que vai fazer esse sinal aqui. Mas, particularmente, esse sinal aqui, eu acredito que ele não combine. Porque ele é a ideia do técnico de futebol, né? E o técnico de futebol nada mais é que aquele que tem algum tipo de cartão aqui, né? Ele tem alguma coisa aqui para poder, então, mostrar, né? Para poder apresentar para os seus jogadores ali. Às vezes, o técnico tem, inclusive, um apito. Onde ele vai apitar, então, para que os seus jogadores ali possam prestar atenção nele. Enfim, ele vai chamar. Então, a ideia de técnico aqui. Você tem também curso superior. Aqui, no caso, você vai fazer curso superior. Não existe esse tipo de construção em Libras. Assim como em Libras, não existe a construção em ensino superior. Eu nunca vi ninguém utilizar dessa maneira. Talvez na sua região utilize, mas eu nunca vi. Mas, às vezes, existe o ensino básico. O ensino básico, o ensino intermediário e o ensino avançado. Só que aqui, quando você vai dizer de ensino avançado, esse tipo de construção aqui se refere muito mais a cursos do que, propriamente dito, ao ensino superior. Ou não se diz o ensino superior dessa forma. Se diz o ensino superior, então, através do sinal de faculdade, de universidade ou de academia. Por que o sinal de academia dessa forma? Por causa daquele chapéu de colação de grau. Tem aquelas quinas assim. Então, é essa ideia aqui que depois virou só isso aqui. O sinal de faculdade, ele se refere aos cursos que você tem dentro de uma faculdade também. Então, você faz faculdade de que? Faz faculdade de direito. Faz faculdade de pedagogia. Faz faculdade de engenharia. E assim por diante. Para quem já é universitário, você dizer que é o curso de engenharia, o curso de letras, o curso de pedagogia, cabe. Você pode utilizar esse sinal aqui para dizer de um curso dentro de uma universidade. Já vi muitos cursos universitários utilizando essa construção aqui de sinal de curso para transmitir esse mesmo significado que a gente usa na língua portuguesa para dizer curso. Depois da faculdade, a gente tem, então, o sinal de pós-graduação. Alguns lugares assim. Alguns vão fazer um P e um S. Pós. Alguns vão fazer pós, assim. Alguns vão soletrar pós e vão colocar o acento, mas geralmente não se usa esse tipo de acento nesse sinal de pós-graduação. Eu já vi também PG de pós-graduação. É uma construção também. Enfim, se você fizer isso aqui, no geral, os estudos vão entender. Perceba que a base é o sinal de curso. Mas perceba que essa base aqui pode ser relacionada à cabeça também. Como muitos sinais da Libras, essa base aqui é o sinal de cabeça. A gente vai falar mais sobre esse tipo de base aqui, esse tipo de morfema, em outras aulas nossas aqui. A gente tem mestrado e a gente tem também doutorado. Doutorado pode ser assim, pode ser um DR também. Às vezes você vai fazer assim, para dizer que a pessoa é doutor. E você tem também pós-doutorado, que é o doutorado e aí você faz o sinal de pós. Doutorado e a pós. Ok? Pós-doc, pós-doutorado. Bom, esses foram os sinais de hoje. Eu acredito que se você não sabe a escrita de sinais, dificilmente você vai gravar todos esses sinais. Então, a dica é para você estudar a escrita da língua de sinais. Tem alguma forma aí de você registrar a escrita de sinais. Se você quiser aprender a escrita da língua de sinais, você pode utilizar esse livro aqui, que é de autoria minha e da Raquel Barreto, minha esposa. Tem uma foto dela aqui, olha. Para você saber quem é, sempre eu falo dela aqui. Tem outros vídeos dela aqui no canal. Esse livro aqui você vai aprender a ler e a escrever qualquer sinal da Libras. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Já falei do livro em outros vídeos. O nosso site é www.librasescrita.com.br Você pode entrar lá. Ela tem vários conteúdos gratuitos sobre a Libras. Lá tem aulas, tem cursos também, minicursos, que você pode adquirir sobre várias temáticas específicas, como classificadores, sintaxe da Libras, gramática, sintaxe da Libras, escrita da língua de sinais, sete passos para o ensinamento. Todos os nossos cursos e aulas estão lá. Você pode entrar lá, conhecer, enfim. Vou ficar muito feliz se você conseguir uma das vagas para esses cursos. Lembrando que nem sempre, quando você entrar lá, vai ter vagas disponíveis para todos os cursos. Pode ser que você entre lá, você encontra mensagem dizendo vagas encerradas, ou filha de espera, alguma coisa assim. Então, se você entrou lá e tem vaga disponível, pode ser que daqui a uma hora essas vagas já não estejam disponíveis mais, ok? Sempre que a gente fecha turmas, a gente encerra então as vagas, para que assim a gente possa focar naquela turma ali de alunos, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sou o Marcos Barreto, esse é o meu sinal. Se você gostou dessa aula aqui, clique em gostei abaixo, deixe seu comentário, é muito importante que você interage aqui no canal. Eu respondo pessoalmente os comentários que você deixa aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, clique lá no sininho também para você receber todas as notificações, e assim você então vai poder participar e interagir cada vez mais aqui com a gente, ok? Te vejo na nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.